Quem nunca chegou naquele momento ali que você tá numa festa, numa reunião e você tá com outra pessoa e você depende dessa pessoa pra ir pra casa, né? Porque você foi de carona, essa pessoa te levou no carro. Você foi no carro dessa pessoa, né? Vocês estão juntos no local. Então você quer sair e como é que você fala? Formas, diferentes formas de dizer, vámonos. E como sempre, se você quer aprender muito mais português, fica até o final, que eu sempre dou conteúdo extra pra vocês. Você pode falar, vámonos, de vamos embora. Vamos embora, meu amor, vamos embora. Aí todo mundo olha assim, tipo, já vai, como assim, não sei o quê. Ou você pode falar, vamos embora, corta o S, né? Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Aí você, vamos embora, 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 vamos embora. Já se torna outra coisa, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Você quer ir embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ou você pode falar, pessoal, estamos indo, ok? Estamos indo, já estamos indo, saindo. Galera, vamos indo, vamos indo, vamos indo, ou tamo indo. Olha só, tamo, estamos, tamo, tamo. Vamos, vamos, vou indo, olha só, vou indo. Ei, fulano, vou indo, cara, vou indo, vou, correto, vou, com o U no final. E a gente corta pra vou, vou indo, vou indo já. Cara, vou indo já, não tem um tempo não, vou indo, vou indo, pum, vai embora, né? Agora você vê, vamos indo, vamos indo, e agora, vamos indo. Hino? Eu tô indo, tô indo. Vamos indo, cara, vamos indo, vamos indo, vamos indo. Vamos indo. Tá errado, não existe essa palavra, hino. Mas pra falar, a gente fala. Eu tô falando com ele aqui, tô falando, 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 não falando. Mas a gente fala rápido, então eu tô falando rápido com ele aqui, eu tô começando um treinamento, não sei o quê, eu tô começando, 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 entendeu? Então nesse caso é a mesma coisa, vamos indo, vamos indo, e aí, vamos indo, vamos indo. A outra, quando você realmente quer ir embora, quando você já não suporta estar no local. Renata, e aí, vamos ou bora? Vamos ou bora? Ou seja, vamos ou vamos? Não tem outra alternativa, né? Ou vamos ou vamos. Vamos ou bora? Vamos ou bora? Bora, vamos, ok? Tchau, simbora. E aí, simbora, simbora, simbora. Vamos embora, simbora. Simbora, simbora. Ou também alguém pode falar, cara, a gente vai fazer tal coisa, não sei o quê, hoje à tarde, não sei o quê, e aí, vai vir com a gente? E aí, cara, simbora, simbora, bora. Ou seja, vamos juntos, ok? Como se fosse um simbora, como de una, sei, ya, pá. Ou bora, o bora, normal, né? Bora, bora, e aí, bora, bora, bora. E detalhe, ok? Ou seja, tem palavras em português que dá para entender em espanhol. Quem fala espanhol vai entender essa palavra, né? Tipo, vamos sair, vamos sair, vamos sair, vamos pra casa. Dá para entender em espanhol. Mas se você falar bora em espanhol, bora, o que é bora? Dá para você falar para alguém, tipo, vámonos, sem que outras pessoas que falam espanhol não se dê conta que você está falando, vamos nos. Então você fala, e aí, fulano, e aí, bora, bora? E a outra pessoa, bora, 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 bora. Ou seja, já me liguei, já entendi que você quer ir embora, né? Você quer o quê, quer o quê? Vazar, você quer ir embora. Ei, bora vazar, bora vazar, bora vazar, porque aqui está sem futuro, está fraco. A festa está fraca, vamos vazar. Ou a outra, né? Ei, está na hora, né? Está na hora, né? Ei, vamos, bora, bora, está na hora, né? Ou seja, já está tarde, está na hora, está na hora, né? Ainda mais brasileiro, está na hora, né? Está na hora, né? A outra, ei, já deu, né? Deu, né? Deu, 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 já acabou aí, já, deu. Tipo, você está caminhando com alguém, está com seu namorado, está com seu namorado, de repente encontra alguém, um amigo, né? Ai, peraí, peraí, eu encontrei um amigo aqui. Começa a conversar com esse amigo e você espera. E você esperando, e você esperando. E a pessoa perde a noção do tempo e não lembra que você está ali esperando sem conversar nada, somente olhando para o tempo. Então você fala, ei, está na hora, né? Bora, já deu, já deu aí? Deu, né? Tipo, ei, já deu? Ah, beleza, ok, já deu, já deu. Outra super brasileira, que eu acho que pouquíssimos de vocês vão saber. Vamos pegar o beco. Ei, eu estou pegando o beco já. Eu vou pegar o beco. Pegar o beco é ir embora, né? Ei, vamos pegar o beco, pegar o beco. Porque beco é, antigamente, tem algumas casas que ainda tem isso, né? Uma casa aqui, outra casa aqui, mas as casas não dividem o muro, né? Elas ficam separadas por uma rua. Eu acho que em inglês é tipo alley, alguma coisa assim. Então é uma ruazinha muito estreita. Então, eu acho que vem daí, né? Tipo, vamos pegar o beco de sair de uma casa e para você chegar em outro lugar, você vai pelos becos, né? Você não tem que ir lá na rua, lá na frente, tudo pela rua. Você vai entre as casas, você vai pelo beco. Ou a outra também, ei, eu vou pegar descendo, velho, vou pegar descendo. Nossa, essas expressões são muito brasileiras, ok? Qualquer estrangeiro que chegar para mim e falar, ei, eu vou pegar descendo. E aí, vamos pegar descendo, eu tipo, que que é isso, cara? Como que foi que você aprendeu isso? Por quê? É muito brasileiro, entendeu? Como eu sempre falo para vocês, leva muito tempo para aprender certas expressões em português. E principalmente essas expressões, por que eu falo essas expressões? Porque tem formas simples de você falar isso. Vou embora, ok. Já fala vou embora para o resto da vida. Vou embora, vou embora, vou embora. Aí você não se dá o trabalho de aprender outras formas de dizer a mesma coisa. Então, ei, cara, vou pegar descendo. Vai? E aí, vai? Não, eu vou ficar um pouquinho mais. Ok, beleza. A gente se vê, tchau. A gente se vê, a gente se fala, a gente se bate depois. A gente se encontra depois. Aí, é claro, vai ter aquele encontro que você... Aqueles encontros de Tinder. Que você pode conversar com alguém e não tem tanta conexão. Você está conversando e tipo, não vai tanto assim. Não se conecta tanto com as pessoas, com essa pessoa. Você não quer dizer, eu vou embora. Eu vou para casa. Aí você fala, rapaz, pois é, não sei o quê. Caramba, o sono está batendo aqui. O sono está batendo. O sono está batendo na porta. Tipo, o sono me pegou. E eu estou com sono. Ei, caramba, o sono está batendo. Eu vou para casa. Porque se você falar, tipo, eu vou embora. Mas por quê? Como assim? Você não está gostando aqui. Você, não, não, tudo bem. É que eu estou cansado, não sei o quê e tal. Caramba, o sono está batendo já. Eu acho que eu vou embora. Eu acho que eu vou vazar. Eu acho que eu vou pegar o beco. Eu vou pegar descendo. Então, você já conseguiu tirar seu amigo. Você já conseguiu sair e puxar seu amigo com você fora da reunião, para fora. E a pessoa fala, o que foi que você estava tão agoniado para ir embora, não sei o quê, para vazar. Eu já estava de saco cheio daquele outro cara lá conversando besteira. Falando besteira, falando blá, 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 blá. Eu estava de saco cheio. Eu não estava aguentando mais, entendeu? Quando alguém está enchendo o seu saco, é que está tirando sua paciência. Você está entediado. Você está tipo, que coisa, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu deveria estar em casa. Isso é encher o saco. Quando alguém está enchendo o seu saco, tá? Então você faz o quê? Vaza. Você pega o beco. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido. E mandem mensagem para mim quando vocês usarem essas expressões e o que os brasileiros, nós brasileiros, vai falar para vocês. Eu tenho certeza que a galera vai olhar para vocês. Eu sempre falo, porque as pessoas olham para mim dessa forma quando eu falo as expressões em espanhol. Aqui na Colômbia. Então quando eu uso uma expressão em espanhol... Eu falo, oi, gaste, mano, que não dá pra entender isso. O que? O que? Como assim? Tem muitas coisas, principalmente expressões, que dão mais vida à conversa, entendeu? Fica mais engraçada, fica mais divertida. É bacana, é muito bom. Porque aí você não vai falar naquele bláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblábl É uma coisa é você dizer, vou embora. Outra coisa é você dizer, mano, tô vazando. Tô vazando, eu tô desaparecendo daqui. Tô me escapando daqui. Galera, é isso aí. Um abração para vocês e muito obrigado mesmo, mas mesmo, por ver os vídeos, ok? É muito trabalho por trás de tudo isso que vocês estão vendo aqui na internet. Todos os professores de português que geram conteúdo na internet sabem da dificuldade que é criar conteúdo, editar conteúdo, publicar conteúdo, comentar, responder os comentários de todo mundo. É bastante trabalho e a maior recompensa para a gente é ver que vocês estão aprendendo, que vocês estão gostando do material, que vocês agradeçam por isso, que tipo, caramba, valeu, serve, serviu, eu tô aprendendo, continua fazendo. Porque aí nós, a gente pode ver isso e tipo, opa, beleza, o pessoal tá gostando, então eu vou continuar. Eu me motivo a fazer mais, entendeu? Todos os professores vão se motivar a fazer mais. Então você quer mais conteúdo na internet? Quer mais pessoas ensinando português para você? Então participe, seja mais ativo, veja os vídeos, deixe comentário, deixe seu like, recomende para os seus amigos, entendeu? Porque aí todo mundo vai ter a oportunidade de aprender o idioma da mesma forma que você tá aprendendo, ok? Beleza? E já viu a frase aí de hoje? As coisas boas chegam com o tempo, as melhores de repente. Tarefa do dia, ser feliz, bacana. Galera, é o seguinte, até a próxima, a gente tá em contato e um abração para vocês, ok? Outra vez, eu agradeço muito a recomendação, vocês recomendam esse vídeo para outras pessoas que estão aprendendo português, ok? Isso aí significa muito, mas muito mesmo, tanto para mim, quanto para as pessoas que vão ser beneficiadas com esse conteúdo, ok? Abraço, valeu!